Consola, não saio daqui Meu peito dói, minha alma chora se tu saís Consola e dor, mora em mim Sinto um vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afacito a presença Teus frutos, teus frutos me fazem crescer Perdoa o meu coração Senhor Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Teus frutos, teus frutos me fazem viver Quando o meu coração sensou Forxista, minha força prossegui Quando o meu coração calou Forxista, em Deus se sobe O meu ansiosador O meu consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh, 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 oh Das vezes que errei sem perceber Eu, oh, 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 oh Mas não afaste tua presença Teus frutos me fazem viver Teus frutos me fazem viver Teus frutos me fazem viver Obrigado.